O australiano Julian Assange, fundador do site Wikileaks, responsável pela divulgação dos segredos do governo americano, está sendo procurado pela polícia de vários países. A Interpol emitiu ordem de prisão contra ele, atendendo a um pedido da Justiça da Suécia. Esta foi uma das últimas vezes em que Assange foi visto. Ele participava de entrevista à imprensa em Londres em agosto. Após a divulgação dos segredos militares sobre as guerras no Iraque e Afeganistão. Depois disso, ele procurou refúgio na Suíça, onde estaria tentando conseguir asilo político. A Interpol emitiu um alerta vermelho, o grau máximo de urgência, para a prisão de Assange. Ele é acusado de estupro de duas jovens na Suécia, base de operações do Wikileaks. A defesa de Assange estranha o fato de que uma denúncia desse tipo, ainda não comprovada pela Justiça, possa levar a uma ordem internacional de captura. O site Wikileaks, fundado por Assange, teria recebido os segredos de Bradley Manning, ex-analista do Exército Americano, que operava no Kuwait. Manning, que está preso, tinha acesso a documentos secretos. Na base onde trabalhava, o material era copiado em CDs, que tinham a capa de Lady Gaga, música que ele ouvia enquanto espionava.